Fala pessoal, aqui é o Dean com mais um vídeo sobre o PIC Server E dessa vez eu quero mostrar pra vocês como conseguir todas as asas da melhor maneira possível Vamos começar aqui com a asa 1 A asa 1 de maneira muito rápida você vai poder craftar Você não precisa de nenhum item especial Então muito rápido você consegue craftar a asa 1 e muita gente não percebe isso Acaba demorando pra fazer Mas olha os itens que precisa pra fazer a asa 1 São super simples 2 Life, 8 Bless, 4 Soul, 1 Creation e um pouquinho de Coins Só com isso já é garantido a sua primeira asa Não deixa passar despercebido, viu? O pessoal acaba demorando 2, 3 dias pra fazer Sendo que no primeiro dia, cara, nas primeiras horas você já consegue fazer essa asa Vamos pra asa 2 A partir de agora Todas as asas vão precisar de Além dos materiais base que vão aumentando Você começa a precisar também de Caos E de colocar a sua asa anterior Então você clica aqui e clica na sua asa anterior A asa 1 E aí você consegue sacrificar ela pra usar ela como material pra fazer a asa 2 Pra fazer a asa 2 você precisa da Locks Feather Isso daqui bem parecido com o servidor original mesmo, né? Pra fazer essa pena aqui Você gasta 20 penas Broken Locks Feather Eu vou me referir pro restante do vídeo A isso daqui só como penas Porque aqui nesse server você pega muitas dessas penas Eu, por exemplo, nesse momento tenho mais de 1.200 penas Essas penas, elas dropam dos monstros ou você pode comprar Todos os monstros aqui, todas as suas diárias vão dropar penas Então você tem os Rummy Boss que dropam penas Você tem os Field Boss que você encontra por aí que dropam penas também E os Ancient Boss que aparecem a partir do level 300 Que também dropam penas Quando você mata outros jogadores Em um servidor PVP E ele estiver carregando penas Pode ser que você roube as penas dele também E tem aqui na loja Na loja as penas costumam variar entre 600, 700 coins cada uma Até agora no final, no último dia do servidor Que tá chegando em torno de 100 coins cada pena Já ninguém quer mais Ninguém consegue ter mais uso pra elas Outras formas de conseguir a pena É comprando na loja da família Você vem aqui na sua Family Tem a Family Warehouse Isso daqui aparece a partir do momento que a sua família conquista um altar Quando você conquistar o primeiro altar Quando você conquistar o primeiro altar Vai aparecer essa aba da lojinha com itens aqui dentro E aqui aparecem penas custando o equivalente a 400 coins 400 piccoins cada pena Você consegue bastante pena Então dá pra conseguir bastante Essas 20 não são nada Conseguiu as primeiras 20 Você faz uma Lox Feather E tá pronto aí a sua Asa 2 Pra Asa 3 você usa a Condor Flame Pra fazer uma Condor Flame Você precisa de 20 Broken Condor Flame E pra fazer uma Broken Condor Flame Você precisa de 30 penas Então agora já começam as multiplicações malucas Pra você ver o tanto de pena que você vai precisar ao longo desse jogo Se a gente multiplicar aqui 30 penas Vezes 20 Broken Condor Flame São 600 penas pra fazer o item da Asa 3 E eu não recomendo que vocês façam dessa forma Eu, por exemplo, não gastei nenhuma pena com Broken Condor Flame Mas eu comprei da família Na lojinha da família Você vê aqui, tem Broken Condor Flame Vendendo a 60 mil desses Family Points aqui E também na torre, no andar 39 Você ganha uma Broken Condor Flame Faça o andar 39 o quanto antes você puder E aí todos os dias você pode usar o seu Reset Diário E pegar mais uma Broken Condor Flame Você só precisa de 20 dessas Então você combinando a compra daqui da torre Com a compra na loja da família É o melhor dos mundos E ainda uma coisa que eu fiz E que muitos outros também fazem É no servidor principal, no pack diário Tem um pack de 15 dólares Que te dá mais um Reset da torre A Asa 4 Ela já é mais difícil ainda de conseguir Se você for Free to Play Você precisa de um King's Crow Que custam 20 Broken King's Crow Que cada um custa 40 Então totalizando aí 800 penas Para fazer a sua Asa 4 Claro, esse Broken King's Crow Você também consegue comprar na loja da Guild Eles ficam aqui, vários sobrando Porque ninguém compra Geralmente a forma mais fácil ainda de fazer O pessoal compra o passe do pick Porque ele te dá o King's Crow completinho Para você fazer Então ali para o dia Deixa eu ver, acho que é o nível 20 No nível 20 Então é aproximadamente no dia 5 5 de servidor Alguma coisa assim No dia 5 você já consegue a Asa 4 Ele te dá aqui inteira Por causa do passe Essa é a forma que a maioria das pessoas faz Se você é completamente Free to Play Você vai comprar da lojinha da família E gastar todas as suas penas mesmo A partir da Asa 5 Dificilmente Muito dificilmente Você vai conseguir sendo Free to Play Você pode conseguir Se você juntar muita grana Se você estiver muito na frente Vendendo os itens para o pessoal E aí você compra Essa Garuda's Feather Os pedaços Broken Garuda's Feather Você precisa de 20 Você junta muito dinheiro E compra da loja da família Essa daqui É a melhor forma Eu não gastei nenhuma pena Para fazer essa Asa também Porque eu comprei tudo aqui Cada pedaço Custa 20 mil coins E aí os 20 mil coins Você pode comprar Family Points Então 20 mil coins Cada Broken Garuda's Feather Você compra ele na lojinha Aqui Vem Mall Rare Item E tem aqui Family Point Você vai comprando A cada A cada mil Que você gasta De Pick Coins Você ganha 5 mil Family Points Para fazer a Asa 5 Eu comprei tudo com Family Points E fiz a Asa 5 E ainda gasta mais 30 mil Pick Coins Então é Começa a ficar muito caro 20 mil Vezes 20 pedaços São 430 Somando aqui 430 mil Pick Coins Para fazer Essa Asa Asa 6 É a que eu tenho Nesse momento Essa daqui Você já é obrigado A gastar as suas penas Então para fazer aqui Essa Shadow Feather Bem caro Você precisa de 30 Fragmentos De Shadow Feather E cada uma Custa 70 penas Então totalizando 2.100 Penas Para fazer a Shadow Feather Você consegue Uma dessa E além disso Você tem que ter Um Shadow Heart Que você só consegue No leilão Depois de Cada um Desses dias Da Siege Você tem 6 dias De Siege Ao longo dos 20 dias De Pix Server No final De cada um No leilão Aparece Aquele Shadow Heart Para você Leiloar E você Começa a Postar dinheiro Nele Eu dei sorte Paguei Acho que 100 mil Na minha Mas ele fica Aqui Na Family Auction Logo depois De uma Siege Fica por 30 minutos Quem pagar mais Leva Então poucas pessoas Terão A Asa 6 E por fim A mais difícil De todas Pouquíssimas Pessoas Conseguem A Asa 7 Você precisa Fazer essa All of Feather Então gastando As suas penas Também São 30 pedaços Custando 90 penas Cada um Totalizando Então 2.700 Penas Para conseguir A Asa 7 E precisa De um All of Heart Que também Aparece No leilão Da Siege Ele aparece Custando 50 mil Coins De lance Inicial Enquanto Que O Shadow Heart Aparece Com 30 mil Como lance Inicial Eu Nesse Peak Server Consegui Chegar Na Asa 6 Então A penúltima Asa E consegui Atingir 1.2 K De penas Quase Na metade Para fazer A Asa 7 A última Asa A minha esperança Era comprar Agora no último Dia Mas não tem Muita gente Vendendo Penas Então Não vai Rolar Mas tem Um cara Que eu vi Aqui Esse Dalaie Ele conseguiu Fazer A última Asa Ele fez Aqui a Asa 7 De Night Olha isso Que absurdo Essa asa Muito Muito Daora Essa asa Muito Forte Também Damage Up Damage Reduction Mais De 50% Quase 60 É o Único Que tem Essa asa 7 Não Vê Mais Ninguém De Asa 7 Esse Panda Tem Asa 6 De Night E o resto Aqui Tem Alguns Com Asa 6 O Itachi Deixa eu Ver Asa 6 Também Mas Só Ele conseguiu Asa 7 Aqui A gente Viu Uma Coisa Muito Interessante Onde Os Itens De Elfo São Os Mais Caros Porém Elfo É das Melhores Classes Para Você Upá É as Mais Disputadas A Maioria Das Pessoas É Elfo Seguido De MG Que É o Segundo Melhor Para Upá Seguido De Wizard Que É o Terceiro Melhor Para Upá Por Último BK Quase Ninguém Quer Ser BK E É Nessa Ordem Que Os Itens Ficam O Preço No Leilão Então Quanto Mais Caros Itens Que Foi O Meu Caso Por Exemplo Eu Tenho Que Comprar Itens Muito Caros Ou Usar Os Itens Muito Caros E Não Vendê-los Acaba Me Faltando Dinheiro Para Comprar Penas Por Exemplo Dinheiro Para Comprar Mais Penas Então Fica A Estratégia Se Você Quer Ficar Nos Coupons Mais Rápido Mas São Mais Caros Ou Ficar Junto Com Os Coupons Mais Devagar Mas Os Itens São Bem Baratos Essas São As Formas De Conseguir A Asa No Pix Server Eu Fico Por Aqui Valeu